Olá, o Minas Rural está no ar com o firo que preparamos para você. Conheça o belo trabalho do Grupo Meninas Gerais de Alfredo Vasconcelos. Tem o resultado do concurso estadual de qualidade do queijo Minas artesanal. E a receita é de ragu de maçã de peito e costelinha. A cidade de Alfredo Vasconcelos é conhecida pelo cultivo do morango e das flores. Mas o trabalho do Grupo Meninas Gerais também chama a atenção. Com a habilidade nas mãos elas criam lindos artesanatos. Confira. Alfredo Vasconcelos, cidade pacata do interior de Minas Gerais. Maior produtora de flores do estado e grande produtora de horticultura, com ênfase na produção de morangos. Com característica basicamente rural, grande parte das adolescentes e jovens não tinha outra opção, senão a ociosidade. Até que alguém teve a ideia de reunir essas meninas em torno do artesanato, na fabricação de bonecas e objetos diversos. Aproveitando o ofício deixado pelas antigas moradoras do município. Mulheres que deixaram a arte como herança. Foi assim que nasceu as Meninas Gerais, um projeto de geração de renda. A renda maior aqui, ou pode até aumentar essa renda, é de um salário mínimo, que é a renda média. Mas elas podem estar levando esses trabalhos para casa, para poder agregar mais valor, unindo a família. O Meninas Gerais é composto por mulheres que estão na idade entre 12 e 72 anos. A fabricação dos produtos é feita em um galpão, que antes era usado por um laticínio. No espaço, as artesãs têm infraestrutura para confeccionar uma variedade de artesanatos. Tem lugar para armazenar os inúmeros tecidos de várias cores e estampas. Tem maquinários e mão de obra especializada. O que as meninas sabem, elas aprenderam aqui. Para mim é um aprendizado muito grande, porque quando eu vim para as meninas gerais, eu não sabia nada. Então, o que eu sou hoje, eu devo às meninas gerais, em todos os sentidos. No sentido de aprender a fazer o artesanato, em sentido burocrático mesmo, e aprender outras coisas, aprender vendas, aprender a lidar com o público. E, para mim, é um aprendizado enorme. Vanusa é a mais antiga do grupo. Tem sete anos de casa e conseguiu se tornar a administradora do negócio. A gente produz, são vários artigos. A gente tem artigos infantis, que são as bolsinhas, as bonecas, o travesseirinho de elefante, que é para criança, os kits. A gente também tem os artigos de decoração. Já a mais nova integrante, Rosimeire, chegou a dois anos. E, neste período, conseguiu envolver toda a sua família no projeto de renda familiar. Aqui eu gosto de fazer de tudo, porque a gente fica bem entertido, distrai bastante. E tudo é gostoso de fazer. Eu trabalho em casa, minha filha me ajuda também. Minha família toda me ajuda também. Esta outra artesã não conhecia nada de artesanato. Mas, como precisava trabalhar, procurou Rosângela, aprendeu o ofício e está há quatro anos na associação. Daniela, o que é que te trouxe a fazer parte aqui do grupo Meninas Gerais? Ah, foi pelos colegas que eu fiquei sabendo que tinha Meninas Gerais aqui. Aí eu vim morar pelo Araújo. Aí eu vim cá perguntar a Rosângela se tinha algum serviço para me fazer. Aí eu comecei a fazer em casa e depois ela me chamou para trabalhar por aqui. E você já fazia artesanato ou aprendeu aqui? Eu aprendi aqui, não pegava nem numa agulha. As meninas mulheres aprenderam também a reaproveitar as sobras. E usando a criatividade, fazem lindas decorações com restos de tecidos, que em outras confecções poderiam ser descartados. Todo o artesanato confeccionado pelas Meninas Gerais são expostos aqui nesse espaço. São produtos que encantam pela beleza e pela qualidade. Tudo confeccionado em tecidos e tem produtos para todos os gostos e de todos os tamanhos. O ponto de vendas do projeto Meninas Gerais está localizado às margens da BR-040, sentido Alfredo Vasconcelos, para o Rio de Janeiro. Os produtos são vendidos, em sua maioria, para turistas, especialmente em datas comemorativas. No Dia das Mães, por exemplo, além de vender artesanatos, venderam geleias e licores. Mas não eram só os artesanatos? Não. Rosângela, como autêntica empreendedora, percebeu logo que o grupo poderia aproveitar as frutas de época, o morango e as rosas. E agregou valor aos produtos. Rosângela, o que você vai fazer com todas essas rosas? Até uma pena, Carmen. A gente tirar todas as pétalas delas para fazer licor. A gente vai providenciar agora os licores de pétalas de rosa. E há quanto tempo que você trabalha fazendo licores, trabalhando e aproveitando essas pétalas de rosa? Além dos licores, a gente também faz as geleias de pétalas de rosa. Há mais ou menos dois anos, a gente viu que tinha uma perda muito grande das rosas aqui na região. As rosas que não serviam para fazer os buqueiros ou vender como adornos para casamentos e enfeites, elas eram descartadas. Então, a gente fez uma visita ao redor dos plantadores de rosa e descobrimos que tinha muito descarte das pétalas de rosa. Luciano, você planta, estou curiosa, todas essas roseiras aqui e não aproveita as flores? Como é que é isso? É porque eu utilizo elas para fazer enxerto. Eu corto a haste e corto a rosa. A rosa a gente joga fora e utiliza o caule que é a gema para fazer o enxerto. Por isso é que eu não utilizo as rosas para venda, só para fazer as mudas. A geleia e o licor são feitos na cozinha do galpão de produção. O licor, por exemplo, para ficar bom, tem dicas importantes. O álcool tem que ser o de cereais. A cor final do produto varia de acordo com a cor das rosas. E o licor das rosas vermelhas é o mais procurado. Depois que o álcool cobre todas as pétalas, irá descolori-las. A reserva é de 30 dias. Depois de pronto, os licores são embalados ali mesmo. E depois segue para o ponto de vendas. Com este espírito empreendedor, o grupo tem outras atividades interessantes, como o turismo rural e o folclore. Mas essas histórias nós vamos contar num próximo programa. Continue ligado que no próximo bloco vamos anunciar os vencedores do concurso estadual de qualidade do Queijo Minas Artesanal. É já já! Uma delícia de Minas que atravessou séculos e conquistou os mais diversos paladares. O Queijo Minas Artesanal é referência não só no Estado, mas em todo o Brasil, porque reúne tradição e cultura. E os melhores queijos de Minas participaram do oitavo concurso estadual do Queijo Minas Artesanal. Confira quem foram os cinco primeiros colocados no concurso. O produtor Nereu Ramos Martins, do município de Itapiraí, região da Canastra, é o vencedor do oitavo concurso estadual do Queijo Minas Artesanal. O evento aconteceu na última sexta-feira, dia 3, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, durante a Mega Leite 2015. Eu devo, em primeiro lugar, devo muito a Emater, porque ela sempre me orienta. Devo o ímã também, fiscalizo. Se a gente erra em alguma coisa, ele chega, aqui está errado, você tem que melhorar. Então, estou sempre, e a Emater sempre, dando aquela cobertura. O produtor fabrica queijo Minas Artesanal há mais de 20 anos. Com uma produção de aproximadamente 30 queijos por dia, atende principalmente ao mercado da região oeste de Minas. Participaram 30 queijos de sete regiões produtoras. Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro. Em segundo lugar, ficou o produtor Lázaro Francisco dos Reis, do município de Patrocínio, região do Cerrado. Seguido por Vanderlino dos Reis Moreira, do município de Serra do Salitre, região de Serra do Salitre. José Maria de Oliveira, de Rio Paranaíba, região do Cerrado. E Maurício Alves de Oliveira, do município de Rio Paranaíba, região do Cerrado. Todos os produtores recebem assistência técnica da Emater, são cadastrados junto ao IMA e foram selecionados nas etapas regionais do concurso. Os queijos foram avaliados por uma comissão julgadora, formada por profissionais experientes, estudiosos da produção queijeira e por profissionais dos serviços de inspeção. Esse ano nós avaliamos 30 queijos. Foi uma missão muito difícil porque a qualidade a cada ano tem melhorado muito. O que faz a gente selecionar o melhor queijo é quando se analisa principalmente o paladar do queijo. O queijo, a gente elimina aqueles de maior acidez e de menor acidez. O tempero, o sal é muito importante na produção do queijo também. Então o jurado, ele avalia isso. É o paladar que anota maior. Mas da mesma forma, a apresentação do queijo, a coloração, a textura e a consistência também são avaliados dentro dos critérios de avaliação pelos jurados. A cada ano que passa, a participação dos produtores no evento aumenta. Esse ano nós estamos com muitos produtores que vieram, trouxeram suas famílias para participar. E com isso é um momento de aprendizado para a família. Porque quando ele vê o seu produto, o seu queijo participando do concurso, ele vê a qualidade dos outros produtos. E com isso, no próximo ano, ele faz um queijo diferenciado, melhorado para estar concorrendo. O queijo Minas Artesanal mantém as características de produção artesanal a partir de mão de obra familiar, com produção em baixa escala e utilização de leite cru. Além de valorizar a identidade sociocultural do Estado, a atividade é a principal fonte de renda para cerca de 30 mil pequenos produtores em aproximadamente 600 municípios mineiros. Esses 30 mil produtores estão dispersos em todas as regiões do Estado. Portanto, cada um tem necessidades diferentes, né? Que a Secretaria vai buscar atender na medida dessas necessidades regionais e das condições estabelecidas do leque de políticas públicas disponíveis para eles. O julgamento e premiação dos vencedores do 8º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal aconteceu durante a Mega Leite 2015. A feira é promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Girolando e é considerada a maior feira da pecuária leiteira do Brasil. A Emater realizou uma série de atividades durante o evento. Os produtores tiraram as dúvidas sobre pecuária leiteira e participaram de palestras sobre agroindústria. É hora da dica técnica da semana. Hoje nós vamos falar sobre a higiene de ordem para se ter um leite com qualidade. É necessário que os animais sejam bem manejados e que sejam animais vacas sadias. Que o ambiente esteja limpo, sanitizado, bem como todos os equipamentos. O primeiro passo é na condução dos animais do pasto para o curral e sala de ordem. Que deverá ser com devagar e com cuidado para evitar o estresse dos animais. O segundo passo é prender os animais procurando usar peias limpas e sanitizadas. Após peiar as vacas, o ordenhador deverá realizar um bom predito. Devendo utilizar o teste da caneca telada diariamente que é o teste da mamite clínica e em seguida enxugar as tetas com papel toalha. E uma vez por mês, deverá realizar o teste do CMT da mamite subclínica. Após essa prática, deverá ordenhar a vaca. Após a ordenha, no manejo que utiliza o bezerro ao pé, poderá soltar a vaca que o bezerro incumbirá de mamar o leite residual. E quando for a ordenha mecânica, deverá retirar manualmente o leite residual. Isso garantirá uma boa saúde do Uber, evitando mamite subclínica, como também a proliferação de bactérias e o aumento da contágio bacteriana total. Terminada a ordenha, deverá ser conduzidos os animais para o pasto e em seguida iniciar o processo de limpeza das instalações. Devendo rapar e retirar as fezes, em seguida lavar e esfregando bem o piso e o chão das instalações. Os utensílios deverá ser lavados, procurando enxaguar com água pura, em seguida esfregar utilizando detergente alcalino clorado, esperar 10 minutos para que o detergente reaja e em seguida lavar e sanitizar com solução clorada. Qualquer dúvida, procure o técnico da EMATER de seu município. De 9 a 12 de julho acontece o evento Igarapé Bem Temperado, na Praça Miguel Henrique da Silva, no centro de Igarapé. E em Viçosa, de 12 a 18 de julho, é realizada a Semana do Fazendeiro. Este ano o tema é Campicidade, diálogo para um futuro sustentável, com o intuito de problematizar a relação entre a produção agrícola e o padrão de utilização de recursos nas cidades. Confira agora os outros eventos da agenda. Entre os dias 14 e 16 de julho, será realizada a Minas Láctea 2015, em Juiz de Fora, zona da Mata Mineira. A feira é referência em difusão de tecnologias sobre leite e derivados e na apresentação de novos produtos, equipamentos e maquinário. Será realizada no dia 15 de julho, mais uma feira do Progenética em Campopéu, na região central de Minas. A iniciativa busca viabilizar aos pequenos produtores a aquisição de touros de alto padrão genético. Também no dia 15 acontece mais uma etapa do Circuito da Agricultura Familiar, no município de São Gotardo, região do Alto Paranaíba. O evento abordará temas como manejo da fertilidade do solo, nutrição da cultura do milho, manejo de pastagens e pecuária leiteira. Entre os dias 16 e 19 de julho, tem a 26ª Exposição Agropecuária de Bertioga, na região central de Minas. A programação do evento reúne shows musicais, torneio leiteiro, desfile de carros de boi e eleição da Rainha da Festa. No dia 22 de julho, acontece mais uma etapa do Circuito Integrado de Organizações Sociais Rurais da região noroeste de Minas, em Unaí. Durante o circuito, serão abordados temas como políticas públicas, econômicas e sociais e cenário e perspectivas para o futuro da agricultura familiar. Não saia daí, que eu já volto com a receita de ragu de maçã de peito e costelinha. Pegue papel e caneta, que é rapidinho. Música Todo produtor rural que possui criação de bois, búfalos, carneiros, ovelhas, cabras, porcos, cavalos, aves, peixes e abelhas, tem que fazer o cadastro de propriedade e produtor rural no IMA. O cadastramento para o controle sanitário é obrigatório e gratuito e pode ser feito em qualquer escritório do IMA. A relação de documentos necessários, você acessa no site www.ima.mg.gov.br. Confira agora o Sobe e Desce do Mercado Agropecuário. A saque de 60 quilos do milho preço líquido ao produtor no Alto Paranaíba ficou entre R$ 21 e R$ 23,00. No noroeste de Minas ficou entre R$ 20 e R$ 21,00. No sul do estado, entre R$ 21 e R$ 25,00. E no triângulo mineiro, oscilou entre R$ 21 e R$ 22,00. A saque da soja no noroeste de Minas foi negociada entre R$ 62 e R$ 63,00. E no triângulo mineiro, ficou entre R$ 63 e R$ 64,00. A saque do feijão carioquino no noroeste do estado, ficou entre R$ 140 e R$ 155,00. No Alto Paranaíba, a saque do café tipo 6 ficou entre R$ 420 e R$ 430,00. No sul do estado, entre R$ 402 e R$ 421,00. No triângulo mineiro, foi comercializada entre R$ 410 e R$ 450,00. E na zona da mata, ficou em R$ 407,00. A rouba do boi gordo preço líquido ao produtor foi negociada no norte de Minas, entre R$ 134 e R$ 138,00. No Rio Doce e no triângulo mineiro, foi negociada entre R$ 133 e R$ 135,00. O quilo do frango vivo com o ICMS foi vendido por R$ 2,60 e o quilo do suíno sem tributos por R$ 13,70. Hoje você vai aprender a preparar um delicioso ragu de maçã de peito e costelinha. 500 gramas de maçã de peito. 500 gramas de costelinha suína. 200 gramas de linguiça de pernil. 1 cebola. 200 ml de vinho tinto. 3 folhas de louro. 600 ml de água. 2 colheres de sopa de extrato de tomate. 600 gramas de polpa de tomate. 1 maço de manjericão. 80 ml de azeite. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Olá, meu nome é Matheus Batista e hoje eu vou apresentar para vocês mais uma receita típica italiana. Nós vamos preparar o ragu de maçã de peito e costelinha suína. Nós vamos começar partindo a nossa carne, que é a maçã de peito, em pedaços de aproximadamente 5 centímetros. A carne, conhecida como maçã de peito, às vezes encontra algum tipo de preconceito de algumas pessoas, se tratar de uma carne tida como de segunda. Mas como no caso o nosso prato é um cozido que vai ficar lentamente no fogo por aproximadamente 2 horas, essa dureza da carne vai se perder e a gente vai ficar com todo o seu sabor pungente. Aqui estão 500 gramas de maçã de peito, que eu vou misturar com 500 gramas de costelinha suína. E eu também vou utilizar 200 gramas de linguiça. Vou partir em pedaços de aproximadamente 7 centímetros e vamos temperar com sal e pimenta do reino a gosto. Vamos mexer essa carne e ela está pronta para ir para a panela. Aqui eu já tenho a minha panela aquecendo, eu vou colocar o meu azeite e vou refogar a nossa carne. Pode escutar que esse é o barulho da cozinha, é a minha música preferida. Algumas pessoas costumam achar estranho misturar a carne de porco com a carne de boi, mas eu costumo dizer que a carne de porco faz qualquer coisa ter um gosto melhor. Quando a carne estiver nesse ponto toda por igual, a gente vai deglaçar com o nosso vinho. Você pode notar que ela para de ferver nesse momento e um aroma etílico fica no ar. A gente vai deixar isso no fogo até que o vinho e o álcool evaporem. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar sobre o vinho, é que o vinho que você bebe deve ser o vinho que você cozinha. Se o vinho não é bom o suficiente para você beber, ele não deve ser bom para você cozinhar. Seus ingredientes merecem o melhor vinho, assim como você. Agora que o álcool do vinho evaporou, nós vamos colocar duas folhas de louro. É bom dar sempre uma apertada nela para liberar seu aroma. E vamos colocar a nossa cebola picada finamente. Se umas tiverem maiores, outras menores, não tem problema. A gente vai cozinhar durante muito tempo e a cebola vai se dissolver. Então não se preocupe se você não conseguir fazer esses quadradinhos muito certinhos. Após colocar as cebolas, nós vamos pegar o nosso extrato de tomate e diluir em meio copo de vinho tinto. A gente vai dar uma misturada para formar essa base que vai dar todo o sabor do nosso molho. Pode ver que é uma tonalidade bem escura. Mas depois nós vamos colocar mais tomate e ele vai ficar mais avermelhado. E para finalizar o nosso ragu, nós vamos utilizar a nossa polpa de tomate. Lembrando que caso você não encontre polpa de tomate, é só bater o tomate in natura, sem casca e sem semente no liquidificador. Ele vai ter esse mesmo resultado. E como último ingrediente, nós vamos utilizar o nosso maço de manjericão. A gente dá uma torcida nele para liberar seu aroma e deixa por cima. Não precisa misturar. Nós vamos simplesmente tampar a nossa panela. E a partir de agora, ela vai cozinhar lentamente por aproximadamente duas horas. Aqui no caso, eu vou utilizar um fogão a lenha. Mas na sua casa, se você não tiver um fogão a lenha, coloque o fogo o mais baixo possível e deixe por duas horas. Aqui nós temos uma outra panela que eu já fiz mais cedo, que está cozinhando por duas horas. E a gente pode ver o aspecto do nosso ragu já cozido. Ele fica encorpado, fica mais grosso e a gente ainda pode encontrar alguns pedaços de carne. E esse é o nosso ragu de maçã de peito com costelinha. Um prato perfeito para se fazer no almoço de família. Ele acompanha muito bem, tanto uma polenta, quanto massas largas, como talharim ou talhatele. Bom apetite! O Minas Rural de hoje está terminando, mas na próxima semana estaremos de volta. Para ficar por dentro do que acontece na Emater, rever o programa desta semana e também as outras edições do Minas Rural, acesse o site www.emater.mg.gov.br. Você também pode curtir o Facebook da empresa. Dúvidas e informações técnicas, ligue para 313-3498120 ou envie um e-mail para atende-arroba-emater.mg.gov.br. Obrigada pela companhia de sempre e é claro que eu espero você na próxima semana. Tchau! 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 Tchau!